De Luiz Nassif, a crônica O Tempo Arrombou a Porta O Tempo Arrombou a Porta Veio sentar na mesa de lata que deixa a sala da minha casa com jeito de botiquim de esquina Nem me deu tempo de beber um pouquinho para ter argumento Há tempo que o tempo batia na porta e eu não estava nem aí Ele gritava na janela, batia a palma, chamava Eu ignorava, fingia que não tinha tempo Agora, aqui de supetão, me aparece ele A paixão, minha eterna amante, pulou pela janela na hora Acho que ela não gosta do tempo, sempre me faz esquecer que ele existe Bom, é melhor não brigar com esse cara Fica aí, tempo, vamos bater um papo e beber uma Você anda tão apressado ultimamente, o que há? E ele, com aqueles olhos impassíveis, como está a família? E seu velho violão? Tudo que posso fazer é responder reticente, pois é... Há tempo que não vejo Não ando sem tempo Então, resolvi falar de sonhos e lembranças Que sonho e boas lembranças costumam animar o tempo Quando ele chega mal-humorado Por falar em música, ando pensando em compor uma serenata para uma moça Queria cantar uma valsa debaixo da janela do quarto dela Ah, os antigos trovadores, os discos, os amores E o tempo, com voz severa Ela não te dá a menor bola E você nem lembra mais do rosto dela O tempo faz esquecer Para que procurar por ela? E já indo para a ironia completa Tem mais Você está de modem mesmo O tempo passou Serenata não existe mais E no prédio onde ela mora Nem se você arrumasse uma escada Magiros com o corpo de bombeiros Iria conseguir chegar a tal janela da moça Já em desespero, lanço mão do recurso dos bêbados Vou dar um porre nesse cara Para ir parar de me encher o saco E tome cachaça Mas o tempo continuava lá, no mesmo ritmo E para mim já era carnaval Afinal, ele não tem fígado E o meu já está ficando velho Notei os efeitos flagrantes da pinga Quando comecei a pensar Quanto seria o aluguel de uma escada Magiros Um brinde espontâneo surge Tudo bem, lá se foi mais um sonho Mas ainda haverá tempo para outros E de súbito, o som do samba esvaneceu-se A afirmação virou dúvida Haverá tempo? O tempo ficou sério e quase fez que ia embora Tive até a impressão de que seus olhos severos Enrubeceram de água Deixa pra lá, fica aí Pedi perdão por esquecê-lo O tempo, um eterno companheiro Meu amigo de todos os tempos Abraçados, fomos cantando um samba antigo Que aprendi com o tempo Ser sempre uma boa saída para as tristezas E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Eu nem quero pensar Eu nem quero pensar Obrigado.